As pomadas capilares usadas para trançar cabelos voltaram a causar queimaduras e cegueira no Rio de Janeiro. Desta vez, uma jovem usou o produto para curtir o carnaval e acabou perdendo a visão. Desde o dia 1º de janeiro, foram mais de 80 atendimentos relacionados à infecção nos olhos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E essas infecções estão sendo causadas, na maioria, por causa das pomadas. Segundo especialistas, é recomendado que a população consulte o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, antes de comprar produtos do tipo. Só no fim do ano, mais de 100 pessoas foram levadas para um hospital da capital fluminense com queimaduras nos olhos após o uso de uma pomada modeladora de cabelos.